Nesse momento que estamos de pandemia, nesse momento que a gente está vivendo, manter uma boa imunidade é uma tarefa muito importante. A Tânia, que é terapeuta natural, gravou dicas para a gente. É o kit Imunidade Saudável. Olá! Com esse tempo de pandemia, as coisas piorando por aí, nós vamos dar uma relembrada de você reforçar a sua imunidade. Então, tomando o shot e o suco verde. Vamos colocar um limão espremido, 20 gotas de própolis, uma pitadinha de cúrcuma, que é o nosso açafrão da terra. Dá uma boa mexidinha aqui para dissolver. Bem, é cúrcuma. E pode tomar o seu shotzinho. Esse é excelente para dar uma boa levantada na imunidade. Seguido do suco verde, que é o suco detox igual. Eu posso fazer com a base de suco de laranja, como eu posso fazer com a base de água de coco. Só abre o coco, tira a água e coloca no liquidificador. Eu vou colocar aqui a couve. Sempre vai a couve, porque ela é antioxidante. Um galhinho de agrião, um pedaço de gengibre. Eu gosto de um pedaço generoso. O gengibre é anti-inflamatório. Ele ajuda também a acelerar o metabolismo, a melhorar a imunidade. E aqui, ó, eu posso botar um pouquinho mais da cúrcuma, porque ela não vai deixar um gosto muito forte, porque ela está misturada com os outros ingredientes. Então, coloco também a cúrcuma aqui no suco verde. Agora é só bater bem. E coar. Eu vou fazer agora um preparado que é para a garganta. Começou a sentir a garganta arranhar? Um pouco de água morna. Uma colherinha de bicarbonato. Ele fica efervescente, olha só. E um pouquinho de limão. Quando colocou o limão, ele ferve igual algum remédio para estômago. Só que nós vamos fazer um gargarejo. Então, se você quiser fazer o gargarejo todos os dias com essa mistura, excelente! Vai limpar toda a sua garganta. Então, o chote, o suco verde, que pode ser feito com suco de laranja ou com água de coco. E essa misturinha de água morna com bicarbonato de sódio e umas gotinhas de limão. Certo? Vamos nos proteger e vamos levantar a nossa imunidade. E nada de ficar vibrando medo.